Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é a luz que ao céu conduz Ele é Jesus Amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Bom dia, pastora Jocenete, a paz do Senhor, bom dia A paz do Senhor, pastor, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Hoje é um dia especial Quero agradecer a Deus Hoje é o dia do aniversário do pastor Chico Chagas Não deixa eu falar, pastor, pastor, não deixa eu falar, gente Pode falar, amor, fala Ai, pastor Pode falar Vou começar Estou ouvindo A paz do Senhor, povo de Deus Família, pão da vida Deus, eu estou muito feliz, sou grata a Deus Por essa vida maravilhosa Que esse homem, a vida desse homem maravilhoso Amém Quem Deus escolheu Pra cuidar do povo dele Cuidar dessa nação Aos quatro cantos do mundo, né Eu quero agradecer a Deus aqui Pela vida dele Que ele possa continuar Olhando pro alvo Vivendo o que Deus quer que vivemos É estar na presença É compartilhar Com as alegrias Com tudo que Deus Nos ordenou Que é cuidar do povo dele Que Deus Abençoe grandemente a sua vida Que você permaneça esse homem humilde Amigo, companheiro, fiel E quer dizer que diante Dos quatro cantos do mundo Um bom dia especial Primeiramente a esse pai Que me deu ele de presente, né E quer dizer Jesus, eu te amo Amém Por ter me dado esse presente Esse homem maravilhoso Obrigado, amor Te amo Eu também te amo Bom dia, povo de Deus Bom dia É com muita alegria, viu Hoje Como todos os dias Você já pensou Você amanheceu o dia Olhar assim Pro alvo Olhar pra pessoa que você ama O presente que Deus lhe deu E dizer Jesus, tu és maravilhoso Eu te amo, viu Amém Obrigado, amor Também te amo Queridos Compartilhe a mensagem Inscreva-se no canal Deus ajude a fazer a obra de Deus Compartilhe com pelo menos Mais dez pessoas Coloque nos grupos Que você participa Compartilhe no seu Facebook E mande para os seus amigos Para os seus irmãos Para as pessoas que você ama Amém Nós vamos entrar na mensagem agora Vamos trazer uma palavra de Deus Para a sua vida A palavra de Deus hoje Vai falar sobre gratidão Aleluia A gratidão que nós devemos ter O Salmo 103, versículo 2 Diz Bendigo Senhor a minha alma Aleluia Glórias a Deus Quando nós somos gratos a Deus Deus faz mais por nós Para ouvir a nossa gratidão Um coração grato deve ser Uma realidade na vida De qualquer crente Porque quem reconhece Que é alvo De Deus Terá as bênçãos do Senhor Em suas vidas Aleluia Eu quero dizer para você Meu amado irmão Minha querida irmã Que nós não merecíamos nada Absolutamente nada Mas Deus estendeu A sua mão maravilhosa E nos deu Jesus Cristo Para ser o nosso Senhor e Salvador Talvez você tenha Buscado muitas vezes Respostas para as suas indagações E Deus tem respondido E às vezes no meio De tantas movimentações De tantas coisas Você não tem prestado atenção Em que o Deus tem dito Nós temos que dar graças a Deus Por tudo que Ele faz Em nossas vidas 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 18 Diz Dei graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus Quando a Bíblia diz Que nós temos que dar graça a Deus Por tudo é por tudo mesmo Porque muitas vezes Aquilo que acontece em nossa vida Que no primeiro momento Pensamos que é algo Que vai nos fazer sofrer Na verdade Vai nos lapidar O Salmo 7 Versículo 18 Versículo 24 Diz o que amor? Este é o dia Em que o Senhor Agiu E alegrar-nos E exultemos Neste dia Este é o dia Que o Senhor agiu Alegre-se Exultem de alegria Neste dia Este dia Não vai voltar a ser Este mesmo dia Nenhum dia depois Por isso Valorize tudo Que Deus tem feito Pela sua vida E dê graças ao Senhor Porque Ele é bom Porque o seu amor Dura para sempre É o que diz O Salmo 136 Não deixe de dar graças A Deus Porque quando você Agradece a Deus Deus vai ter Prazer em te abençoar Para que você tenha Motivos para agradecer A Deus Você precisa entender Um detalhe importante Deus Ele se alegra Naqueles que recebem As correções Aqueles que recebem As correções E recebem as coisas Que acontecem na vida E glorificam a Deus Agradecendo Porque de tudo na vida Nós tiramos lições É verdade né Pastor Deus não trata Segundo os nossos pecados Ele não trata Por causa Quer ver o que eu estava dizendo Salmo 50 Versículo 23 Quem me oferece Quem me oferece Sua gratidão Como sacrifício Honra-me E eu mostrarei A salvação de Deus Ao que anda Nos meus caminhos Tá vendo como Deus Ama a gratidão Jesus Cristo curou Dez leprosos E somente um Voltou para agradecer E Jesus disse Cadê os outros nove? Por que não vieram? Imagine hoje Cadê? É Hoje Aleluia Você tem a oportunidade De mudar a sua maneira De pensar a respeito da vida Você tem a oportunidade De ser uma pessoa diferente Aleluia De ser alguém Que vai daqui para a frente E dizer Vou agradecer a Deus Por tudo Por tudo que acontecer Em minha vida Eu darei graças Porque se for algo Que me faz sofrer Isso me servirá De lição para a vida Vai servir para me edificar Se for algo Que vai doer Eu agradecerei a Deus Porque sei que ele vai chegar Com seu bálsamo Com seu refrigério Eu vou agradecer a Deus Por tudo Obrigada Diga isso para você mesmo Aleluia E agradeça a Deus Por todas as coisas Que ele tem realizado Em sua vida Aleluia E Deus derramará Mananciais sobre a sua vida Só para ouvir a sua oração A sua oração De gratidão É Deus ele tem algo tremendo Para lhe falar neste dia Porque Deus sabe Todas as coisas E Deus ele tem a direção Da minha e da sua vida E nada foge ao seu controle E tudo aquilo Que ele quer falar Ao nossos corações Ele vai falar Porque ele é Deus Aleluia Deus ele é Deus dos montes É Deus dos vales Ele é o Deus de perto É o Deus de longe Ele é o Deus de toda a terra E nada foge ao seu controle Aleluia É E é como é gostoso também Pastor Face a face com o Senhor Embora o mundo Esteja conectado Como jamais esteve Nada substitui o encontro pessoal À medida que compartilhamos E rimos juntos Muitas vezes sentimos quase inconscientemente As emoções das outras pessoas Observando seus movimentos faciais E aqueles que se amam Famílias ou amigos Gostam de compartilhar Face a face Uns com os outros Aleluia Vemos essa relação Face a face Entre o Senhor E Moisés O homem que Deus escolheu Para liderar O seu povo A confiança de Moisés Cresceu ao longo dos anos Enquanto ele andava com Deus E continuava a segui-lo Apesar da rebeldia A idolatria do povo Depois que o povo adorou Um bezerro de ouro Em vez de adorar o Senhor Eis o 32 Moisés estabeleceu Uma tenda Fora do acampamento Para se encontrar com Deus E o povo Tinha que observar De longe Quando a coluna de nuvem Representando A presença de Deus Desceu à tenda Moisés falou Em favor do seu povo O Senhor prometeu Que sua presença Iria com eles Aleluia Por causa da morte De Jesus na cruz E sua ressurreição Não precisamos De alguém Como Moisés Para falar com Deus Por nós Em vez disso Assim como Jesus Afirmou aos seus discípulos Podemos ter comunhão Com Deus Através de Cristo Aleluia Nós também podemos Nos encontrar com Ele E falar com o Senhor Como alguém que fala Com um amigo Aleluia Maravilhoso Glória a Deus Você pode falar com Deus Face a face Como alguém que fala Com um amigo É verdade Deus nos deu Essa conquista Ela é nossa De poder nos dirigir A Ele Agradecendo Por tudo Que Ele tem feito Em nossas vidas Não desista De seguir com Jesus Cristo Aleluia Quem segue com Jesus Cristo Tem parada obrigatória Na Nova Jerusalém E essa parada É uma parada Para sempre Glória a Deus É uma parada Para descanso Onde não vai haver Mais lágrimas Nem prantos Onde o Senhor Vai enxugar De todos os olhos Toda lágrima Onde o Senhor Vai abençoar O seu povo Aleluia Amados Vamos orar Vamos orar Pedindo a Deus Pedindo a Deus Que Ele tome conta De cada um de nós Maravilhoso Pai Santo Deus Estamos na Tua presença Deus Agradecendo Pai Pela Tua mão estendida Pelo Teu olhar Misericordioso Agradecendo Pai Pela alegria Que o Senhor Nos faz sentir Até mesmo Nos momentos De dificuldades Sabe Deus A Tua mão está Estendida Sim meu Pai E nós podemos vê-la Aleluia A Tua mão Que nos sustenta Pai Sim Senhor A Tua mão Que tem edificado Nossas vidas A Tua mão poderosa Que segura em nossas mãos E nos dá direção A seguir Deus Pai Deus amado Socorre neste dia Deus Todos que estão buscando A Tua face Os Teus filhos Tuas filhas Deus Que buscam Tua face Deus Os filhos Que estão tristes Desesperançados Pai querido Aqueles que estão Senhor No calabouço Da depressão Aqueles que elegeram O Seu quarto O quarto escuro Como lugar Para ser refugiado E Seus problemas Das Suas angústias Mas Deus O Senhor O Senhor é Deus Que manda Tu és Deus Que manda o alimento Como mandou Para Elias No querido No querido Debaixo do pé Glória Nos mostra o Teu amor Cada um Cada um Cada um dos Teus filhos E filhas Que sofrem Que sofrem Deus com o abandono Que sofrem Com a desvalorização Para todos Amém Obrigado Senhor Obrigado por todo amor Todo carinho Amém Amém amados queridos Deus abençoe a vida de vocês Vou novamente reinterar o pedido Compartilhe o vídeo Mande para as pessoas Coloque nos seus canais Na internet Nas suas redes sociais Compartilhe E Deus te recompensará É verdade Ensina o povo Descobrir Essa comunhão com Cristo Com esse Pai maravilhoso Um dia abençoado Para todos vocês Na presença de Jesus Amém Se Deus permitir Daqui a pouco Vamos estar juntos Depois da aparecida Borgia A missionária de Jesus E Sara Borgia E o Jesus Eu e ela E hoje tem a quarta profética É hoje depois Hoje tem a Profetize É o pocinho de Jacó Emendando com a quarta profética Ainda até as seis da tarde E nós vamos adorar a Deus A tarde inteira Em nome de Jesus Glórias a Deus Muito obrigado Fiquem na paz Deus abençoe a todos Amém Um beijo no coração Obrigado Fiquem na paz 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 Cantar, cantar Amar, amar Fiquem na paz Fiquem na paz